Bom dia! Boa tarde! Boa noite, meu cara! Tchau, meu amigo! Pô, tá aqui no final esponjinha? Agora achei que vai desonache, hein? Vamos ver, será que esse vai no ar? Isso que isso vai pro ar, cara! Esse é o Pauta no ar! É, notícia quente, hein, cara! Você tá sabendo? Semanal? Diário? O quê? Do mês? Não, mas você tá falando do programa... Tô falando do programa... Ah, não, tá, beleza! Continue, então... Deixa eu te fazer uma pergunta... Aqui na nossa mesa tá com exclamação, mas é uma pergunta... Não, é não? Não, é não, meu irmão! Vou te mostrar que eu sou de grão! Polêmica! Galera, o time do Renascer tá tentando, de todas as formas, reverter uma decisão da diretoria da Copacultura que parece, nego, que vai deixar o time fora da competição, hein, vídeo? Vergonhoso! Será que isso vai acontecer, cara? É, é o bicampeão aí da Copa... Não pode ficar de fora! E parece que a turma do time, segundo a diretoria lá, a organização tá sendo muito inflexível por uma questão de documentação. Você sabe me dar a sua opinião? Então, a minha opinião é o seguinte, eu não tenho muito esporte aqui em Santos Moral, tá? Mas, eu acho que isso poderia ser invertido. De qualquer forma, a gente mandou a nossa equipe de filmagem externa, e eles estão lá no bairro Vila Esperança, pra mostrar pra gente o que realmente tá acontecendo. É com você, Gustavo! É com você, Gustavo! A respeito das inscrições pra esse ano. Gustavo, veramente boa noite, né? Obrigado pelo espaço que você tá dando pra gente aqui. Então, o que aconteceu foi o seguinte, é... São três responsáveis pelas fichas, eu, o Manuel e o Balai. O Balai pegou assinatura de todos. Uma parte das fichas ficou comigo, né? E a outra parte com o Balai. Só que no dia da entrega das fichas, eu tava trabalhando, e eu cheguei na cidade por volta de 22h15 da noite. E o Manuel viajando, chegou também por volta de 22h e pouco. E as fichas que estavam com o Balai, elas estavam só assinadas. Precisava que fosse preenchido. Aí o Manuel chegou de viagem, conseguiu preencher as fichas, né? Até ele chegar lá, a reunião já tinha encerrado. Entendeu? Então, a partir daí, surgiu essa... começou essa polêmica, essa peleja nossa, né? Nós somos o atual bicampeão da Copa, né? Nós estruturamos o time, tiramos o time lá de baixo, diversas vezes sendo vice e tal. Agora a gente chegou em cima e é o bicampeão da Copa. Então, a gente tentou por diversas vezes negociar com a Copa Cultura, saber o que podia ser feito. Porque a gente sabe que, no Brasil, a gente vive num país onde você rouba, você furta, você trafica, você estupra. Pra tudo, tem o direito de defesa. Você tem o direito de se defender. Só que a Copa Cultura, ela quer aplicar pra gente o regulamento. O regulamento é esse e pronto, acabou. Só que agora a gente tá sabendo. A gente tem diversos áudios, diversos materiais. Que teve time que entregou quatro fichas. Que teve time que entregou nove fichas. Que teve time que nem entregou ficha e vai entregar. A gente entende que, pra uns, o regulamento tem a flexibilidade. Pra outros, não. A gente quer essa isonomia. A gente quer ser tratado da mesma forma que os outros estão sendo tratados. Entendeu? Isso aí. Tô aqui também com a patrocinadora do time, né? A Eide. Eide, queria que você falasse um pouquinho, né? Com a falta da participação do Renascer na Copa Cultura. O que isso implica também? Não só pra comunidade, pra vocês empresários. Esse movimento também é economia na cidade. Com certeza, Gustavo. O Agridoce, ele patrocina não só o Renascer, como alguns outros eventos esportivos na cidade. Nós gostamos de valorizar o esporte. E vemos que, na competição, na cidade, ninguém ganha nada com isso. Então, todo mundo faz por amor, por vontade, por paixão, a camisa. Então, tanto a diretoria quanto os jogadores, eles não são remunerados com isso. E, infelizmente, cada um tem os seus afazeres, tem os seus horários. Aconteceu um fato. Infelizmente, não podemos voltar atrás. Como patrocinadora e como empresária, eu compreendo que existem regras e regulamentos, assim como no meu estabelecimento. O que eu gostaria de pedir encarecidamente aos organizantes é que eles pudessem reconsiderar essa punição, pois a cidade não ganha nada com isso. Só perde. Perde a Copa, perde a torcida, perde o time, o estádio cheio aos finais de semana. Então, ninguém ganha nada com isso. De repente, uma punição que não gerasse dor, revolta, pudesse ver algo voltado para uma ação social, distribuição de cestas básicas, ou até mesmo uma multa destinada a alguma instituição, seria muito mais viável e lucrativo. E todos ganhariam, ao contrário de tirar um time da competição, independente de ser o Renascer, que é o time que nós patrocinamos. Seria uma grande perda se fosse qualquer outro time. Então, como empresária, eu estou aqui pedindo, não estou pedindo que volte atrás, não estou pedindo que não tenha punição, mas que, pelo bem da cidade, é um campeonato amador que possa, pelo menos, ser revertido para outra direção essa punição. Danilo, queria que você falasse também quais são as providências de hoje em diante que o Renascer vai estar tomando quanto a essa permanência da decisão, caso ela permaneça. Então, isso aí, o grupo tem assessoria jurídica, composta por três advogados, e eles vão ver o que vai ser feito. Porque a gente entregou uma carta, hoje, endereçada ao presidente da Copacultura, solicitando explicações a respeito desses prazos que foram dados para outra equipe e o fato de outras equipes não terem entrado com as 15 fichas. Você entendeu? Só para te deixar bem claro, um exemplo, se eu entro com as 15 fichas no dia 7, e se eu quiser trocar todas as 15 fichas, eu posso trocar. Quer dizer, então, é uma coisa que podia ser flexibilizado, é uma coisa que podia ser resolvido, não precisava de acontecer o que está acontecendo, entendeu? Podia conseguir resolver isso de uma outra maneira. Agora, a UP Cultural, através do Pauta Noir, vai procurar a direção da Copacultura para poder se inteirar do posicionamento deles, se o Renascer participa ou não da Copacultura 2023. E é isso aí, Lucas. A UP Cultural agora vai escutar um pouquinho do que a direção da Copacultura tem a falar sobre esse polêmico assunto. Vem comigo, vem com a UP. A UP Cultural, promovendo esclarecer, de fato, essa polêmica envolvendo a Copacultura e alguns times, né, a inscrição da Copacultura 2023, procurou a direção aqui ao presidente, ao vice-presidente da Copacultura para poder saber um pouquinho sobre o que real está acontecendo, né, essa polêmica envolvendo a inscrição na Copacultura. Túlio, queria que você falasse qual a problemática toda, né, envolvendo a direção da Copacultura, né, e o time Renascer, a inscrição do Renascer. Primeiro, quero dar boa tarde, bom dia ou boa noite para o horário que vocês forem assistir. Gustavo, consta que não foram só as documentações do Renascer. As equipes de Barreirão e Engenho também não entregaram as fichas no prazo estipulado, em reunião ordinária, assinado por eles em ata, e que constava no regulamento novo, também assinado por eles, que deveriam ser entregues pelo menos 15 fichas nesta reunião do dia 7. Nós, na reunião do dia 7, entramos em contato não só com o Renascer, com o Engenho, com o Barreirão, como com as equipes que não haviam chegado ainda para fazer essa entrega. Infelizmente, Renascer, Engenho e Barreirão não compareceram com essas fichas de inscrição na data limite que é dentro da reunião. Constam áudios dos seus diretores, entrevistas para outros portais, confirmando este fato. A gente prolongou a reunião até às 23h com alguns clubes que ficaram lá de testemunha, esperando, e todo momento a gente ligando, prints que vocês podem ver aí nas redes que a gente já está liberando. Mas até às 23h, e a reunião costuma funcionar até às 20h30, no máximo 21h, o Sr. Josué de Faria com esses clubes, o atual presidente da Copacultura, e eu, e além do nosso secretário, ficamos na sala da Copacultura até às 23h. E não apareceram. A ata foi assinada pelos clubes e ali se encerrou. Os três clubes, Engenho, Barreirão e Renascer, não entregaram. Isso é claro. Houve um boletim de ocorrência nesse dia também, queria que você falasse sobre isso. Parece que eles alegam que não há um horário estipulado para a entrega do documento, é isso? Isso cai por terra, né, Gustavo? Até com o áudio do próprio diretor deles, que esteve na reunião, falando que na Copacultura só se entrega em reuniões ordinárias. Você pensa, se você vai no banco, o banco te atende até às 4h. Se você encontrar com um gerente às 5h no mercado, ele não pode resolver nada para você. Nós esperamos das 19h até às 23h. Quando acaba a reunião, o presidente vai jantar com um amigo nosso. E eu indo embora para casa, encontro com ele neste local. Quando eu encontro com ele neste local, por volta de 15h para meia-noite, aparecem dois representantes do clube querendo entregar algumas fichas, de uma forma até meio agressiva, jogando, né? E a gente falou que não poderia mais receber naquele momento, pois estava fora da reunião e seria injusto com as equipes também que entregaram corretamente. Então, foi feito um BO contra a coordenação, mas o BO prova que o quê? O horário do BO está lá, 23h50, em um restaurante. Não foi no horário estipulado, que seria na reunião ordinária, nem no endereço da Copacultura. Então, é o que eu disse, você não vai resolver problema de banco no mercado com o gerente. Tem um outro time também, que também não tinha entrega a documentação, né? O representante está até aqui hoje para entregar esse documento. Eu queria que você falasse também, a gente vai poder falar para ele. É, a questão do Bela Vista, a gente até está muito triste em ter que falar sobre esse assunto, porque recebemos uma nota hoje que nos deixou com muito pesar de um desses três clubes que nos entregaram as fichas. O Bela Vista, seu presidente, faleceu no dia 6, um dia antes da reunião ordinária. E o falecimento do presidente, que era um cara que lutava pelo esporte de Santos Dumont, não pode servir de desculpa. O Bela Vista nos procurou no dia 7, mesmo enterrando seu presidente, eles nos procuraram, enterrando o presidente, dizendo que as fichas estavam no carro com o falecido Ronald. O que a gente poderia fazer por eles? Nós colocamos para todos os clubes que estavam presentes na reunião, de forma correta e com as fichas, se todos aceitavam que o Bela Vista recebesse ficha nova e tivesse um novo prazo de entrega mediante o que aconteceu. Isso foi feito de forma unânime e está lavrado em ata. Então, se utilizar de um falecimento de uma pessoa que lutava pelo esporte igual Ronald para querer justificar o seu erro, isso a gente não aceita. Isso a gente não aceita. Então, o que foi feito pelo Bela Vista foi de acordo com todos os clubes. Todos os clubes aceitaram isso. Coisa que os outros três times que não entregaram as fichas, não conseguiram. Estou aqui com o representante do Bela Vista, como é que você chama? Felipe. Felipe, você veio entregar hoje a documentação? Eu vim entregar hoje a documentação que está dentro do prazo, que a gente combinou direitinho. Igual o Túlio falou, infelizmente a gente perdeu o nosso principal aliado do time, que foi o Ronald no dia 6. E isso praticamente chocou muita gente, porque a gente nem tinha intenção de disputar. Ele que correu atrás, que pegou a frente de tudo. E quando a gente ficou sabendo dessa notícia, praticamente a gente procurou a direção da Copacultura, explicando o que aconteceu. Se fosse possível deles tentar adiar para a gente correr atrás, tentar se organizar, porque está difícil sem o cara com a gente ali. E aí combinou direitinho, igual ele disse, conversou com todo mundo e deixou a critério para a gente trazer as fichas, o prazo até hoje. E hoje eu vim aqui, trouxe as fichas para entregar o Túlio, para entregar o Josué, que é o presidente da Copacultura. E falar que o que está acontecendo agora, eu acho que é uma coisa que não deveria estar em pauta, porque você perder uma pessoa que está ali do seu lado todo dia, não é fácil. E a gente está, eu e o Felipe, o Carlinho está ajudando a gente, o Dinei, a gente está tentando levantar novamente o time. E eu acho que o que tem que ser de acordo é o que os caras estão levantando em pauta aqui. Que não entregou, então infelizmente não tem como. O prazo que foi dado a gente, a gente não queria esse prazo, quem queria que ele estivesse aqui. A gente entregando até esse fim, mas infelizmente ele não está aqui, ele está em um bom lugar e eu acho que o certo é o certo. Só isso é a minha palavra mesmo. Estamos aqui também com o presidente da Copacultura, que vai dar o veredito final, Josué, a respeito de toda essa polêmica, Josué, envolvendo os times que não puderam fazer a inscrição. E a participação deles, se vai haver ou não vai haver essa participação, a flexibilização dessa inscrição nesse ano de 2023. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei qual é a pessoa que vão nos assistir. Pois é cara, infelizmente eles estão fora, não tem como. Porque dentro do prazo não compareceram, não foram nenhum lá, se tivesse tido alguém lá com a gente, não, não tem ficha assinada. Nós colocavamos em votação na plenária, eu tenho certeza que eles iam dar um prazo, nem compareceram nenhum deles. E estava no grupo oficial da Copa, sabia, toda semana nós estávamos mandando um lembrete, ó, é tal dia, é a entrega das fichas, você entendeu? Não compareceram nenhum desses três clubes. E então, aí agora eles estão alegando, quer dizer, a do Bela Vista. Bela Vista, eles tiveram a humildade de ligar pra gente, todo dia, estava no dia do sepultamento do presidente, as fichas estavam dentro do carro. O carro foi, não sei se vocês viram nas reportagens, estava totalmente destruído o carro. Eles não acharam as fichas, procuraram a família deles, ninguém sabia de ficha, aí todo mundo entrou em contato com a gente, nós estipulamos o prazo. Mas o prazo foi estipulado, a repassão para os clubes, unanimidade, todo mundo concordou. Se alguém desses três clubes tivesse comparecido lá, eu tenho certeza que teria o prazo. Agora fica aí, ó, o erro deles queriam jogar pra cima da gente, cara. A Copa do Cultura não puniu ninguém, eles que se puniram, eles não cumpriram o que estava escrito no regulamento. E esse ano, pode ter certeza, cara, esse ano nós não vamos rasgar regulamento, o que está no regulamento vai ser cumprido, vai ser mantido. Eu sei que vai ser a Copa bem contubada, vai ter muita cobrança, mas nós vamos fazer valer o regulamento este ano. A Copa do Cultura, ela acontece em que mês? Está previsto para iniciar ou no final de abril ou no início de maio. A data certa nós vamos definir para o sorteio amanhã. Esses são representantes, então, da direção da Copa do Cultura, presidente, vice-presidente, representante também do time, que está fazendo a inscrição hoje, Gustavo Safortes para o Pauta no Ar. Está aí para vocês a versão do clube e a versão da diretoria. Fica agora a carta do julgamento popular, para que a gente chegue a uma conclusão de resumo. Você decide o final? Não, você não decide o final. Eles decidem o final. A gente se pede. Aguarda-lhe os cenas do próximo capítulo, dos próximos capítulos. A gente pede serenidade às duas partes envolvidas e que isso se resolva da melhor forma possível. E que no final, o amor vence. Esse foi o Pauta no Ar Urgente. Nos acompanhe pelo YouTube ou pelo canal Seja TV Conecta. Até a próxima. Até breve. Namacê. Tchau. 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 Tchau.